Ele está chegando! Estúdio TI Produções apresenta o Estourado, o Fera do Forró! Todo mundo vai dançar! Em nome do Comercial Brena, vem aí! Ele, ele, o Fera do Forró! Leandro Silva! Não sou vaqueiro, mas gosto de vaquejar, andando de forró, de cachassada, de uma mulher molequeira. Não ando a cavalo, dançando de carro, mas sou doido por embalo, das mulher na bagaceira. Não sou vaqueiro, mas gosto de vaquejar, andando de forró, de cachassada, de uma mulher molequeira. Não ando a cavalo, não ando a cavalo, mas sou doido por embalo, das mulher na bagaceira. Vaquejado é um esporte, no Nordeste brasileiro, e mulher de vaqueiro que gosta de forrosar. Sexta, sábado e domingo, eu estou sempre bebendo, todo dia eu estou querendo uma mulher pra chamegar. Sexta, sábado e domingo, segunda sem separar. Ai, 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 uma mulher pra chodosar. Ai, 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 uma mulher pra namorar. Ai, 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 uma mulher pra nós casar. Sexta, sábado e domingo, segunda sem separar. Ela diz que não me quer, que não me ama. Não tem jeito de querer, que não engana, de mim não quer nem saber. Meu amor, o que é que eu faço pra ficar junto a você? Faz tempo que eu me pergunto e você não quer me dizer. Ela diz que não me quer, que não me engana. Não tem jeito de querer, que não se engana, de mim não quer nem saber. Meu amor, o que é que eu faço pra ficar junto a você? Faz tempo que eu me pergunto e você não quer me dizer Faz tempo que eu me pergunto e você não quer me dizer Te dou carinho, muito amor tenho pra dar Quando ela tá zangada, não adianta conversar Ela dorme lá no quarto, eu me dando no sofá Ela dorme lá no quarto, eu me dando no sofá É um ótimo, é um ótimo, é um ótimo, é ao vivo o que mais gostou Leandro Silva, 2018 É um ótimo, é um ótimo, é um ótimo, é um ótimo, é um ótimo É um ótimo, é um ótimo, é um ótimo, é um ótimo, é um ótimo Eu arranjei uma menina, tão linda e comecei a namorar Era um namoro arrochado, eu fiquei toda avestado, não sabia nem falar Eu arranjei uma menina, tão linda e comecei a namorar Era um namoro arrochado, eu fiquei toda avestado, não sabia nem falar Ela era uma morena, dos olhos esverdeados, do corpo bem calculado Tinha os cabelos grandes, nós saímos do forró, ficou só nós, só nós dois O forró se acabou, todo mundo se mandou, eu fiquei com meu amor, só nós dois Oh, goçada bonita! Um abraço ao nosso empresário, o Janchicão Que tá patrocinando esse CD de Leandro Silva Um abraço, meu patrão! Queria mandar um alô especial aí, o meu empresário, Iago O homem nasce e cresce, pensa em ser feliz e casa, pai É o povo que diz O homem nasce e cresce, pensa em ser feliz e casa, pai É o povo que diz Casamento é bom demais, quero ver vocês casados, eu vou ficando rapaz Casamento é bom demais, quero ver vocês casados, eu vou ficando rapaz Se quiser casa, quem casa, eu não toco essa parada Vou ficando aqui solteiro, nossa vida de vaqueiro, correndo pra vaquejar Se quiser pensar que casa, eu não toco essa parada Vou ficando aqui solteiro, nossa vida de vaqueiro, correndo pra vaquejar O homem nasce e cresce, pensa em ser feliz e casa, pai É o povo que diz O homem nasce e cresce, pensa em ser feliz e casa, pai É o povo que diz Casamento é bom demais, quero ver vocês casados, eu vou ficando rapaz Casamento é bom demais, quero ver vocês casados, eu vou ficando rapaz Se quiser casa, quem casa, eu não toco essa parada Vou ficando aqui solteiro, nossa vida de vaqueiro, correndo pra vaquejar Se quiser casa, quem casa, eu não toco essa parada Vou ficando aqui solteiro, nossa vida de vaqueiro, correndo nas vaquejadas Eu não toco essa parada Aô, temos imagens da Safa Valverde Ele é no cima, meu irmão Morena, seu brinco caí Desde que eu apanho pra você Morena, seu brinco caí Desde que eu apanho pra você Se não é ouro nem prata, bem pura morena Você é uma linda figura Morena, você é uma flor que eu não consigo apanhar Fica num galho bem alto, morena, que eu não consigo alcançar Fica num galho bem alto, morena, que eu não consigo alcançar Se um dia do galho cair No chão não vai desmaiar Caio em meus braços, morena, só para me consolar Caio em meus braços, morena, só para me consolar Morena, você é uma flor que eu não consigo apanhar Fica num galho bem alto, morena, que eu não consigo alcançar Fica num galho bem alto, morena, que eu não consigo alcançar Fica num galho bem alto, morena, que eu não consigo alcançar É Leano Silva ao vivo, meu irmão É forró, até azor Bota a lenha na fogueira, vou mostrar como é que vai Tem tanta moça bonita e cada vez chegando mais É hoje que o bicho pega, só por tudo que vier A festa só fica boa quando tem muita mulher Como pinga com cerveja, uísque com guaraná Boa mãe, serudinha, eu quero forró pear Com chufola e sanfoneiro, vou cair no arrastapé Nos braços de uma morena, faço tudo o que ela quer Só ser vetouro pulando Em festa de rodeio, onde tem muita mulher Pode vir que tô no meio Sou cowboy apaixonado, danço o chote, arrastapé Nos braços de uma morena, faço tudo o que ela quer Só ser vetouro pulando Em festa de rodeio, onde tem muita mulher Pode vir que tô no meio Sou cowboy apaixonado, danço o chote, arrastapé Nos braços de uma morena, faço tudo o que ela quer Bota a lenha na fogueira, eu vou mostrar como é que faz Tem tanta moça bonita e cada vez chegando mais É hoje que o bicho pega, só por tudo que vier A festa só fica boa quando tem muita mulher Como pinga com cerveja, uiça com guaraná Vou amanhecer o dia, eu quero forró, piá Sou fole, sou foneiro, vou caindo, arrasto a pé Nos braços de uma morena, faço tudo o que ela quer Só se vê toro pulando, em festa de odeio Onde tem muita mulher, pode vir que estou no meio Sou cowboy apaixonado, danço calca, arrasto a pé Nos braços de uma morena, faço tudo o que vier Só se vê toro pulando, em festa de odeio Onde tem muita mulher, pode vir que estou no meio Sou cowboy apaixonado, danço calca, arrasto a pé Nos braços de uma morena, faço tudo o que ela quer Fim de baile, fim de noite, é começo de sofrer No peito fica a saudade de quem teve um bem querer Canta moçada que é de madrugada Canta moçada que é de madrugada O galo tá cantando, não demora amanhecer Meu cavalo tá cantando, não demora amanhecer Canta moçada que é de madrugada 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 Já é madrugada até agora Canta moçada que é de madrugada 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 Eu saia chorando pelas ruas, gritando, cadê São João? Pra que tanta fogueira, se pra mim a noite inteira vai ser grande a solidão? Pra que tanta fogueira, se pra mim a noite inteira vai ser grande a solidão? É noite de São João, quase amanhecendo o dia, é madrugada, não vem quem tanto eu queria. É noite de São João, quase amanhecendo o dia, é madrugada, não vem quem tanto eu queria. É noite de São João, quase amanhecendo o dia, é madrugada, não vem quem tanto eu queria. É noite de São João, quase amanhecendo o dia, é madrugada, não vem quem tanto eu queria. Eu não quero nem saber dessa vida louca, eu quero é ficar, eu quero é beijar na boca. Eu não quero nem saber dessa vida louca, eu quero é ficar, eu quero é beijar na boca. Namoro sério, não tô nem aí com isso, eu não quero nem saber de assumir compromisso. Eu quero é levar minha vida na folia, abraçando e beijando toda noite, todo dia. É beijo que vai, é beijo que vem, é beijo que vem, é beijo que vai, é beijo que vem, eu não quero compromisso com ninguém. Eu não quero nem saber dessa vida louca, eu quero é ficar, eu quero é beijar na boca. Namoro sério, não tô nem aí com isso, eu não quero nem saber de assumir compromisso. Eu quero é levar minha vida na folia, abraçando e beijando toda noite, todo dia. É beijo que vai, é beijo que vem, é beijo que vem, é beijo que vai, é beijo que vem. Eu não quero nem saber dessa vida louca, eu quero é ficar, eu quero é beijar na boca. Eu não quero nem saber dessa vida louca, eu quero é ficar, eu quero é beijar na boca. Eu não quero nem saber dessa vida louca, eu quero é ficar, eu quero é beijar na boca. Vem cá morena, sai na janela.